No mercado do amor No mercado do amor Vai o dia e vem a noite Pensando nela adormeço Já me apareceram outras Mas daquela não esqueço O espinho desta flor Já me perigo feito Mas eu sou gamado nela De um tanto que não tem jeito Ela é uma flor da noite E também tem coração Só que não ama ninguém É a minha perdição Ela é uma flor da noite E também tem coração Só que não ama ninguém É a minha perdição O espinho desta flor Já me perigo feito Mas eu sou gamado nela De um tanto que não tem jeito Mas eu sou gamado nela De um tanto que não tem jeito Mas eu sou gamado nela De um tanto que não tem jeito Mas eu sou gamado nela De um tanto que não tem jeito Obrigado.